Olá, cliente, amigo da Gazin, da nossa família, colaboradores, fornecedores, banco. Nosso muito obrigado a vocês, gente, que esteve conosco aí ao longo desse 2020, um ano diferente. Mas, gente, falar a verdade para vocês, estamos saindo dele de cabeça erguida, de dever cumprido, né? E, assim, com muita esperança que pode ser um ano que vem abençoado, um 2021 abençoado. E a gente, hoje, só temos que agradecer, gente, né? Agradecer aos nossos colaboradores, aos nossos fornecedores, aos nossos condutores que esteve ao longo do ano, longe da família, transportando a nossa riqueza e assim por diante. Então, feliz 2021 para vocês, gente, que venha com muita saúde, muita paz e muita união. Sucesso para vocês, um grande beijo para vocês.